Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aguias de Aço, e acaba de surgir um novo vídeo que mostra um aparente ataque com um sistema de missões táticos Ataque MS, carregado com munições Cluster contra tropas e equipamentos russos em Luhansk, no leste da Ucrânia. O vídeo gravado por um drone mostra pelo menos quatro ataques em cerca de um minuto e meio, no que tem sido relatado como um treinamento de tropas russas a cerca de 80 quilômetros da linha de frente. O drone de vigilância mostra claramente uma concentração de tropas e pelo menos três veículos blindados. E logo a seguir ocorre uma explosão numa área próxima, o que parece ser um míssil que falhou, ou pode ser também a estrutura principal do míssil caindo no solo, antes das munições de fragmentação. E a gente já viu aqui que esses mísseis liberam centenas de submunições para atingir a maior área possível. E a seguir ocorre efetivamente o primeiro ataque com as munições Cluster, e veja que a área atingida é enorme. Esses mísseis liberam centenas de submunições M74, que podem devastar uma área de 200 metros de diâmetro. Essas submunições explodem em pequenos fragmentos metálicos que, mesmo não sendo muito eficazes contra veículos blindados ou tanques, ainda são ideais para atacar equipamentos mais frágeis, como radares e aeronaves, e também tropas. E cada munição tem um raio letal para um ser humano de cerca de 15 metros. E mais adiante, uma outra explosão pode ser vista em um local próximo, e isso foi rapidamente seguido por um outro ataque na área. As primeiras informações são de que dezenas de soldados russos foram mortos nesse ataque, mas essas informações ainda não foram confirmadas. A primeira parcela de mísseis Ataque MS chegou à Ucrânia em outubro e foi usada principalmente durante ataques a aeródromos controlados pela Rússia. A Ucrânia tem utilizado um número limitado dessas armas, mas sabe-se que pela primeira vez variantes de longo alcance acabam de ser recebidas. E foram usadas numa onda de ataques recentes a bases aéreas e instalações de defesa aérea em toda a península da Crimeia. E além desses ataques do vídeo que a gente viu agora, foram registrados também o uso dessas armas na semana passada. E essas variantes de longo alcance podem atingir alvos a cerca de 300 quilômetros, frente aos cerca de 160 quilômetros de alcance das variantes até então utilizadas na Ucrânia, o que amplia o leque de possíveis alvos. Agora resta saber quanto tempo durarão essas munições e até que ponto irão impedir o crescente avanço da Rússia através das linhas de frente. Mas são armas fundamentais para ao menos desacelerar esse avanço. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da guerra na Ucrânia e quaisquer novidades a gente sempre divulga aqui pra vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima! E até a próxima!